Fala aí pessoal, beleza? Fiaspo aqui e sejam bem-vindos ao 14º episódio da série de Shadow of the Colossus E esse sim é o 14º, né? Porque no episódio passado eu falei que era o 14º, mas era o 13º e eu sou burro e não sei contar E a gente tá bem perto do próximo Colossus que é o Cenobia, né? Eu acho que é Cenobia mesmo, não é Cenobia que fala Porque não tem a... Na verdade pode ser Cenobia porque não tem o acento, sei lá, português é uma bosta, eu não sei E eu chamo de Cenobia, Cenobia e a gente tá bem perto dele mesmo e é mais um Colosso um pouco tranquilo de matar Porque é só você fazer uns parco louco lá, hein? E a gente tá bem perto dele já praticamente, já tô no caminho pra ir nele E eu não peguei nenhuma fruta, nenhum lagarto no caminho porque o caminho de vindo pra cá eu já peguei no Colosso 7, se eu não me engano Que é o mesmo caminho e... Eita, ali tem um templo, peraí Vamos... Não, burro, não é isso não Eu quero olhar a direção do Colosso, é pra... Eu já tô indo pro caminho errado já Ou não? Eu tô... É... Bom, eu espero que não esteja indo pro caminho errado, mas acredito eu... Ah, sim, está certo, vai ter que virar aqui E como sempre tem que ter um caminhão no fundo porque senão não é vídeo de fiasco, né? Porque se não tiver... Tá achando o quê? Tem que ter, né, mano? Bom... Ixi, aqui já é aonde o... A nossa amiguinha não pode mais ir com a gente Triste a nossa vida Então... Bora lá mergulhar aqui de leve Aqui também poderia ser o lugar Onde poderia ter o... Ah, na verdade não, porque tem luz ali Não... É... Eu ia falar aqui que poderia ter o Colosso... O Monkey Mas, pelo visto, não Não, não, não é aqui Porque... Tem a... Tá vendo? Tem algumas Escalactites ali na frente Só que tem buraco... Ah, tem uma? Não, duas aqui, ó Só que tem buracos, né, de céu ali Poderia ser aqui, né? Mas seria estranho Aí, vambora Nossa, eu achei que essas caixas eram uma porta Será que dá pra quebrar? É, não dá O bicho é feito de pedra Chegamos, então, no Cenobia, né? Cenobia, sei lá, tanto faz Que é... É um... Ele não é difícil Não é tão difícil assim, não O engraçado é que quando eu matei ele Tipo, eu tava fazendo outras coisas Enquanto eu matava ele Eu tava conversando Com alguns amigos por Skype Enquanto jogava E fui fazendo... Eu nem tive que pensar, na real Na verdade Pra conseguir matá-lo Não é tão difícil mesmo, não Quer ver? É... Ah, já entendi Já lembrei, na verdade Vamos descer aqui, ó Que ele já vai aparecer Tadinho da nossa queridinha agro E a série tá chegando ao final, galera Falta só dois episódios E se tudo der certo E eu conseguir postar os episódios Semana que vem Semana que vem acaba, né? Porque eu tô postando um episódio Segunda e outro sexta E na quarta tá tendo o Mega Man Que também tá acabando Então... Tá tudo acabando, galera Estou chegando ao final Que triste Vou chorar Mas... Não, mas... Shadow of the Colossus Apesar da enrolação Tá sendo uma das melhores séries Que eu tô fazendo Porque... Nossa, eu gosto muito desse jogo E... Cadê aqui? É Ah, então é pra lá Não é aqui, não Quer ver? Vamos dar uma olhada? É, pra cá Eu já tô indo Pro lugar onde tem que levar ele Tá ligado? Que vocês tem que levar ele Pra cá Pra... Pra fazer as bodegas É bem aqui, ó Deixa eu amar... Acho que esse subiu Foi meio desagradável Pra vocês Olha lá Ele é... Ele é... Ele tá... Ele tá como um guarda, né? Um Colosso guarda mesmo Porque... Ele tá, tipo, ali parado Esperando alguém chegar Alguma coisa chegar Ele tá guardando Realmente o lugar Agora a gente tem que tomar cuidado Tomar muito cuidado com ele Vamos tomar cuidado aqui, ó Ele vai vir bater nisso aqui Viu? A gente tem que quebrar O escudo dele E pra isso, galera É muito fácil Muito fácil Muito fácil Vamos levar ele pra cá, ó Vem cá, vem cá, meu amigo Aqui, ó Se não me engano aqui já dá pra subir Não, nesse não dá pra subir, não Cuidado, cuidado Ai, 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 ai Hum, foi quase Aqui ele não enxerga a gente Pelo visto Já dá pra... Dá pra... Ah! Me atrapalhei todo Pera Como é que eu vou subir? Não, aqui Muita calma Vamos lá Ai! Ai! Meu coração Caralho Isso aqui não é... Não é Shadow of the Colossus, não É um jogo de terror Fudido Caraca, mano Não dá dessa, velho Você tá louco? Nossa, eu tô muito bom Eu tenho que achar o lugar pra subir, cara Eu não tô lembrado aonde é Tem lugar pra subir Aqui, ó Se eu não me engano aqui dá pra subir É, dá choula Dá pra subir choula aqui Dá pra subir não Eu falando que eu consegui matar ele Mas é sério, não é difícil não Eu só não tô lembrado o que é a primeira coisa que você tem que fazer Ui! Espera aí, pera, 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 pera Não estressa, não Essa câmera Que não ajuda Aqui, ó Eu tenho que achar o que dá pra subir Então, ah Então vai começar do lado de lá Cenobia Quietinho Cuidado Esse aqui tá quebrado Certo? Ai! Eles tentam dar uma patada que eu vi, hein Se esse tá quebrado Ah, tá Nossa, eu vacilei Galera Desculpa, desculpa Desculpa aqueles que já zerou o jogo Realmente Me perdoem Mas eu vacilei É aqui, ó Bem onde a gente tava mesmo Agora A gente vai começar o Parkour, né Prince of Persia Aqui na veia A gente vem aqui Pula e segura aqui também E a gente vai dar uma Uma volta muito, muito grande Cês vão ver Cês vão ver porquê Ó Agora O que que a gente faz? A gente vem cá E espera ele derrubar isso aqui Ele vai derrubar Quer ver? Nem tem necessidade De subir, não Ó, ele já tá derrubando Porque Fica mais fácil Eu ficar aqui pendurado Quer ver? É então, Cenob Seria legal você Tentar me derrubar de novo É sério que eu vou ter que subir? Só porque eu falei Que eu não precisava Que bosta Vou ter que acertar ele daqui Então Cadê o nosso amigo? Ei Me derruba daqui, ó É, então É preciso chamar a atenção dele Aí, ó Agora ele já caiu Tá vendo? O problema é que você cai junto Só que eu Eu segurei R1 aqui Ai Fui jogado Bom Pelo menos Dá pra gente subir de novo Porque a intenção é essa Realmente Você derrubar Essas plataformas Essas pilastras, na verdade Não são plataformas Plataformas são o que a gente Tá andando em cima E Pra dar altura aqui, ó Tá vendo? E você vai continuar fazendo isso Até um certo momento Até que você derrube Toda a A parede que a gente teve Uma parede que a gente teve Lá no começo Que tem uma escada pra descer Aqui e tal E a gente vai dar uma volta Muito grande Muito grande mesmo Aqui Agora podemos Agora vamos, né Na verdade Derrubar essa Sobe Vamos subir tudo aqui Aí, ó Já bateu uma vez Tá vendo? Ele podia bater de novo, ó Vamos ver se ele vai Se a gente vai ter que chamar A atenção dele É, não vai É só a gente ficar segurando aqui Sobe, sobe, sobe Vai, vai, vai Ah, velho Ele tá fazendo isso de propósito Ele tá esperando eu subir Caraca Quase que eu caio Calma, muita calma Boa Vamos lá Atenção Chama Aí, beleza Pelo menos Chamamos Chamamos a atenção dele É isso que importa Segura o R1 aqui já, ó Porque caso Der qualquer coisa Aí, já estamos Preparados, viu A mãe é essa Agora a gente vem aqui, ó E já vai logo Pro outro, entendeu? É muito fácil Por enquanto é fácil, né? Aqui tá tranquilo Sobe tudo Tem que subir de novo Porque senão a praga não Não ataca, né? Vai, 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 vai Quero ver Vai Derruba Segura Aí, tá caindo Tá caindo Boa Mesma tática Tá vendo que já tá caindo De acordo com Aonde a gente quer Aqui Não, eu achei que ia tá alto Mas Droga Será que tá alto Mesmo? Ué Então, pera Não, calma Ai Me derruba Não Não, aqui tem que dar também Ah Que susto Achei que não ia dar a altura Eu falei Pronto, fudeu Bugou o jogo Não tem como zerar Cadê? Aí, ó Já Vai de novo Você vai esperar eu subir, não Pelo amor de Deus Me derruba aqui, velho Eu vou até cair Pra ele me ver, ó Vem, vem, vem Ah, ele é É muito viado Esse jogo, velho Eu não acredito Ele tá esperando Realmente eu Ele bate uma vez Fica olhando pra mim Vem cá Pra onde você vai? Ah, ah, ah Pode voltar aqui, ó Filhão Pode voltar aqui agora Isso aqui Eu mando Você viu? Nossa, eu mando demais Até eu fiquei com medo Do tanto que eu mando Aí, beleza Agora tá acabando, galera Tá acabando Isso aqui é bem chatinho mesmo Mas é algo tipo Ah É só pra não deixar o colosso muito fácil Porque Senão depois fica fácil Se não se mataria o colosso em 3 segundos Porque depois é muito fácil Cadê? Ei, 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 ei Pra onde você vai? Aqui, ó Isso mesmo Hum Foi quase, hein Foi quase Mas aqui tem poder, tá ligado? Aqui tem poder Vem cá Mais um, foi De novo Não corre, não Aí vai nos derrubar Segura Opa Aí Minha intenção é realmente fazer isso Passamos pra cá E agora, galera É o seguinte Agora é diferente Agora A gente tem que subir aqui É isso mesmo? Deixa eu ver É A gente tem que pular aqui Quase que não deu a altura E precisamos passar Pra aquela pilastra Do lado direito Pra que a gente consiga Levar o O O Cenobia lá O Cenobia Pra derrubar a gente lá Porque essa plataforma aqui Ela é bem resistente E ele não vai conseguir E não tem nada aqui dentro, né Parece que tem alguma coisa Droga Eu fiz besteira Não é desse lado Do outro lado Desse lado não dá pra gente passar Na verdade dá, né Se eu fizesse isso daqui Mas Vamos aqui Que é direto A gente já pula lá A gente já chega aqui, ó E tá com Pro Tá com pro, né Melhor descrição ever Cenobia 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 Sei lá O cachorro aqui, ó Ele é literalmente um cachorro Ele é igual, velho Ele é muito igual ao outro O O Celosia O Celosia lá Se não me engano É isso mesmo Ei Me ataca aqui, ó Fih Olha lá Até rabo ele tem Você tá me zoando Ei, jogo Não buga não, fih Ei Essa velha Eu não acredito que bugou Oh, desbuga aí, né Eu vou ter que voltar pra cá Pra dar um jeito de desbugar Acho que desbugou, hein Acho que desbugou A inteligência artificial desses cachorros É brincadeira Agora vai Ó Mais um, mais um, mais um Mais um e a gente finaliza isso Vai Vai Cachorro Agora Segura Aí, ó Conseguimos É isso, é a intenção Derrubar Essa Plataforma aqui Ele vai quebrar isso Aí aqui A gente já consegue Na verdade Ainda temos que fazer outra coisa A gente tem que destruir aquela carcaça Que está nas costas dele Nas costas E agora tem Caraca Ah Maldito Agora a gente tem que fazer ele derrubar Não, não é isso aqui Aqui, ó Sobe aqui, galera Sabe A gente sobe aqui Filha da perua Nossa, ele não deixou subir, velho Vai, vai Nossa, foi quase Boa, boa, boa É isso, é isso Vai, vamos Agora O que a gente faz? Vamos Atrair ele Pra ele tentar, tipo Aqui, ó Aqui mesmo Na verdade Eu não sei se eu ficar aqui em cima Vai adiantar alguma coisa Quer ver? Vou fazer Eu não sei se é assim que faz Vou chamar a atenção dele Vamos ver se ele vai tentar derrubar Que aí vai cair na cabeça dele as paradas É isso mesmo Ah, viu? Pô, aí eu caio junto, entendeu? Aí o que vai acontecer? A carcaça dele Nas costas A armadura dele vai quebrar Nossa, olha onde eu caí Tipo, lindo, lindo, lindo Olha lá, quebrou, ó Nossa, a maneira mais linda De quebrar Uma armadura Agora Agora que o bicho começa Cadê ele? Ei, vem cá Hein? Vem cá, ué Tá com medinho, tá? Vem Tá achando o quê? Agora eu posso fazer assim com você, ó Agora, meu amigo Agora você não pode fazer nada comigo Vou matar ele na flechada, tá ligado? Não dá, não Vem cá Sobe Boa Então vem Foi Segurei Conseguimos, galera Boa, boa É agora É agora ou nunca? Foi Machucamos Ó, machucou bem Vamos de novo Mais uma vez Vai, 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 vai Isso Vai, 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 vai Mais um pouquinho Foi Aê, boa De novo Ele vai tentar correr Mas não vai Ele bugou Ai, ai Esse Olha só Vai ficar correndo infinitamente Corra pro inferno agora, seu otário Tadinho Melhor jeito de matar um colosso O bicho bugar Ai, vai, eu morro, tá ligado? Porque ele caiu em cima de mim Imagina Você tá lá matando um colosso Você vai e morre Aqui não tem como Porque, tipo Você não tem o sangue, né? O jogo dá De ter terminado pra Que você tá vivo Mas tem jogo Que você mata o boss E você morre Tipo Mega Man já aconteceu isso De ele mandar um ataque Eu mandar um ataque nele Eu matei ele E morri também Por causa do ataque dele E você tem que matar o colosso de novo O boss de novo, no caso Mas não Aqui não tem como Mas enfim, galera Vamos chegando no final De mais um episódio De Shadow of the Colossus Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Continue avaliando o vídeo Clicando no gostei Aqui embaixo no joinha Porque isso me incentiva A trazer os vídeos pra vocês E dessa vez agora Eu prometo que Agora a gente encerra essa série Sem Sem demoras E tal Semana que vem já acaba No caso na sexta-feira Sem falta E é isso Vou ficando por aqui Se você tem Twitter Facebook Instagram Essas paradas Tá tudo aqui na descrição Caso você queira me seguir Porque sempre que sai vídeo novo Ambos os canais Eu divulgo nessas redes sociais E é bacana Porque a gente pode se interagir E tudo mais Caso seja o seu primeiro vídeo Aqui no canal Seja bem-vindo E clique no botão inscreva-se Porque assim você não vai perder Nenhum vídeo aqui no canal E sempre que estrear a série nova Você vai poder acompanhar E tal E tem as playlists Tudo bonitinha no canal Então você não perde nada Vou ficando por aqui Agradeço a você que ficou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.